A vida tem disso, às vezes tanta coisa Às vezes difícil e ainda assim bonito Pode ser silêncio, pode ser um grito Pode ser o fim ou pode ser o início O medo da luz, picada de bicho A vida tem disso, chove na Guanabara E eu sozinho por aqui Só me resta então sentir Estou vivo, entre porradas e passos de dança Estou vivo, enquanto tudo pede mudança Estou vivo, a esperança dança comigo Estou vivo Lá fora o mundo corre perigo A vida tem disso, às vezes tanta coisa Às vezes difícil e ainda assim bonito Pode ser silêncio, pode ser um grito Pode ser o fim ou pode ser o início O medo da luz, picada de bicho A vida tem disso, chove na Guanabara E eu sozinho por aqui Só me resta então sentir Estou vivo, entre porradas e passos de dança Estou vivo, enquanto tudo pede mudança Estou vivo, a esperança dança Estou vivo, lá fora o mundo corre perigo Estou vivo, entre porradas e passos de dança Estou vivo, enquanto tudo pede mudança Estou vivo, enquanto tudo pede mudança Estou vivo, enquanto tudo pede mudança Estou vivo, a esperança dança comigo Estou vivo, lá fora o mundo corre perigo Estou vivo, enquanto tudo pede mudança 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 Legenda por Sônia Ruberti